As férias estão chegando. Durante o verão, muita gente pega o carro para fazer uma viagem com a família e amigos. Mas para que tudo saia de forma tranquila, é importante fazer a revisão do automóvel. Isso traz segurança e evita muita dor de cabeça. Pelo terceiro ano, o curso técnico em manutenção automotiva do Senai promoveu uma inspeção veicular gratuita para a comunidade. A ação foi realizada em Capivari de Baixo, durante a manhã de sábado. Aqui os estudantes analisavam o item a item dos carros, algo que contribui para reduzir o risco de panes. Uma inspeção visual, em quase 90 itens são inspecionados, mas normalmente parte de rolamento, a parte mecânica. Muita gente pegando estrada, então ter esses cuidados, pensando na segurança. A inspeção também foi solidária. Todo o processo era feito de forma gratuita, mas as pessoas eram convidadas a doar um valor para a causa da menina Lívia, portadora de atrofia muscular espinhal, a AMI. Os intuitos principais também é a questão da campanha da menina Lívia. Estamos solidários a toda essa causa. Então, a ideia é justamente a gente poder fazer essa mobilização e estar prestando esse serviço para a comunidade. A gente pode fazer essa mobilização. Obrigado. 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 Obrigado.